Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Aurelina Ribeiro e tá conversando mais um vídeo no canal. Bom, gente, sejam todos bem-vindos a este canal. Se não for inscrito, se inscreve e deixe seu like. Ignora esse barulho, eu tô aqui na Havan. E hoje eu vou fazer um provador pra vocês, gente. Provador plus size aqui na Havan. Aí eu vou ver, gente, as peças que tem, que me serve. Tô com esperança de ter pelo menos uma. Mas assistam o vídeo que vocês vão ver se eu vou encontrar ou não. Tá bom? Então, vem comigo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Gente, vou ter que narrar esse vídeo. Por que tinha música que poderia dar direitos autorais? Como vocês estão vendo, gente, eu tô em um provador pra deficientes, né? Tão vendo aí a acessibilidade e tudo. Porém, eu tô usando porque não tinha ninguém. Eu perguntei, eu posso usar? A moça falou que pode. Peguei algumas roupas, já tá no cantinho. São poucas, porém, tá legal, gente. Vamos ver. Aí é meu look, gente. Eu fui de chinelo havaiana. Eu já falei pra vocês que eu amo andar de chinelo. E fui com esse vestido que ele é bem fresquinho. Tava muito calor. E vamos para o primeiro look. Bom, gente, é um vestido. Ele é bem fresquinho. Ele é até no estilo que eu gosto, sabe? Folgadinho e tudo. Porém, olha como ele ficou curto, gente. Ele não é feio, não. Ele é bonito. Então, atrás, ele ainda fica mais bonito. Tão vendo? Porém, pra mim, assim, se fosse um pouquinho maior, eu me sentiria mais confortável. Porém, eu gosto de vestidos assim, bem folgadinho, gente. Ele tem a manga. Manga longa, né? Como vocês estão vendo. Mas ele é bem fresquinho. Aí, o tamanho dele foi que me deixou assim... Não gostei muito. É... Mas ele é um tecido bem fluido, gente. É... Até que eu gostei dele. Se ele fosse maior, eu não teria problema em vestir, não. Eu sei que muita gente vai dizer... Nossa, esse vestido tá muito largo. Tá longe do corpo. Mas eu gosto de vestidos assim, sabe? Vestidos mais larguinhos, mais confortáveis. É a minha vibe. Eu achei ele bem legal. E sem falar que... Gosto é gosto, né, gente? Gente... É... O preço do vestido é R$159,99. De tamanho G3. Vamos para as seguintes peças. Eu peguei essa blusa. Eu tô tentando decifrar. Que nome que é esse? Eu não sei, gente. Tá em inglês. Mas eu peguei. Peguei também uma sainha. A sainha... Ela é uma sainha bem gostosinha, gente. Porém, ela tem o mesmo problema. Muita gente pode dizer... Não tá curta. Eu sei. É porque, assim... Eu gosto de saias maiores. Roupas maiores. Mas, assim... Pra usar até aqui. Tipo, em casa, no dia a dia. Tomar um banho à tarde. Até que dá. Não, não dá, não. Não ficou feio a roupa, não, gente. Essa saia... O tecido dela é fininho. Parece uma viscose. A blusa eu amei, gente. Tá um rosa, assim, pink. Com verde... Verde bem cheguei. Verde neon, sabe? Eu gostei. E o look em si ficou bom, gente. Não ficou ruim, não. Eu tenho que parar de reclamar. Né? Só que, ó... Tá vendo eu reclamando aí? Que tá curto? É porque é o meu tipo de roupa. Mas ficou legalzinho. Pra, tipo, dar um passeiozinho à tarde. Entendeu? Tá legal. Eu gostei. O tecido desse... Dessa blusa, não dá pra explicar. Parece roupa... Não sei se é roupa de... Não é de academia. Tecido grosso, gente. E essa blusa, eu achei ela um pouquinho salgadinha. Olha. G2, 80 reais. É porque o tecido é bom, gente. É quente o tecido. A saia, 59,99, gente. Agora, vamos pra esse look aí, gente. Deixa eu mostrar a blusinha primeiro. A blusinha até que é boa. Um tecido bom. Estica, sabe? Legal ter a blusa, gente. Gostei. Agora, o que me decepcionou mesmo. Sabe o que foi? Desce, Neuderina. O short. Gente, esse short é tamanho 54. E é um tipo de roupa que eu não uso. Apertada. Ah, fechou. Tá. Mas não uso desse jeito. Jamais usaria um negócio desse. Já não uso short, né? E apertada assim, sem chance. Sem chance. Aí, gente, eu coloquei a jaqueta, né? Ficou melhorzinho com a jaqueta. Porém, esse short aí eu não usaria, não, gente. Eu achei muito agarrado no meu corpo. Não gosto desses negócios. Mas é muito questão de gosto, gente. Tem gente que gosta e tá tudo bem. Tá bom? Agora, a jaqueta, gente. Eu confesso que eu amei. Olha. Eu não tenho uma jaqueta preta. Ah, tem sim. Tem uma preta. Só que a minha é cropped. Mas daí eu gostei. Ficou, tipo, tamanho bem legal pra mim. Agora, gente, esse short é da Sawari. E achei muito pequeno o formato, sabe? Pra 54, gente. Falei, caramba. Tá ruim, viu, Havan? Aí, a blusinha, 89,99. Achei caríssima. A jaqueta, se eu não me engano, era 180. Deixa eu ver, gente. Deixa eu confirmar certinho. É, 179,99. Tamanho G3. O que foi que caiu ali, gente? A fabluzinha. Agora, vou mostrar pra vocês o preço do short. Eu acho que era 120, gente. Tamanho 54, tão vendo? E 119,99. Gente, da Sawari. Gostei, não. Agora, gente. Pense no look que eu amei. Eu fiquei apaixonada. Gente, olha a diferença de uma roupa no tamanho certo. Olha só. Olha essa calça linda, ó. Tá vendo? Folgadinha. Roupa pra mim, gente, é assim. Porque roupa apertada fica... Não sei, gente. Não fica bonito. Não fica. Eu não acho. Agora, é esse look aí, a blusa. E essa calça, eu super amei. Gente, essa calça, ela é forrada. Ela não fica marcando. Sabe? O tecido maravilhoso. Do tamanho maravilhoso. Ai, gente. Fiquei tão apaixonada. A blusinha é a coisa mais linda também. Tem golinha atrás. Ela é de botão. Nossa, eu amei. É o look que eu levaria pra casa, gente. Mas eu não fui pra comprar, não. Eu fui pra comprar outra coisa, mas acabei que nem comprei. Mas olha que maravilha, gente, esse look. Me fala se vocês gostaram desse look, gente. Assim como eu gostei. Eu tô apaixonada até agora me vendo. Ontem eu fiquei apaixonada. Quando eu peguei, eu falei, eu não acredito. Que no meio dessas roupas, assim, que não deu muito certo, tem essa aqui, gente. Tipo, salvou, sabe? Teve uma que eu posso dizer. Salvou. A pátria. Tô aí, tô dando a minha subida pro espelho, gente. Sem querer tirar. E o preço da blusa, G2. Tamanho G2, R$ 119,99. E a calça, tamanho G3, R$ 169,99. Gente, aí depois eu peguei essa blusinha, porque eu achei ela a coisa mais fofa. Eu me identifiquei. Olha só. Essa blusinha. A camiseta ficou ótima, gente. A calça ficou ótima na cintura. Ok. Mas, gente, olha o problema. Tá vendo a calça como em cima tá ótima? Olha o problema, gente. Essa calça tá muito agarrada. Eu não gosto disso. Tá muito apertada nas minhas coxas, sabe? Fica um negócio assim que você vai andar e incomoda. Eu não tenho o costume de usar roupa assim. Então, eu acho muito estranho. Eu acho que essa roupa não me valorizou em nada, gente. Olha, eu fiquei me olhando. Eu falei, senhor. Não usaria, não. De jeito nenhum. Ficou apertada. Ficou apertada. Gostei, não. Mas a blusa eu amei, gente. E eu não mostrei o preço, porque eu esqueci. E, gente, eu esqueci também de terminar o vídeo. Então, eu vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoa a vida de cada um. Se inscreva se não for inscrito. Deixa um comentário aí, gente. Dizendo qual foi a peça que vocês mais gostaram. Porque a minha, a peça, o look, o meu vocês já sabem.